Alelua! Gente... O que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como, seu Marco? Ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não. Eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a Graciades era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual é o problema? Isso aí é isso aí. Tu conhece a gostosa da Dez também? Não, eu não só a conheço, como eu namoro ela. Ah, pronto. E ela achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo. Bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais. Eu quero o pagamento adiantado. Ei, o dinheiro. Tudo bem? Vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro... O dinheiro a Brit vai pegar. O quê? A Brit vai pegar o dinheiro. Vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá, senhor? Fica calmo. Samuel, então, Sara. Eu vou ficar nervoso. Você controla também, né? Vamos dar um dispositivo aqui hoje, tá? Aqui, ó. Tá aqui. Essa aqui é uma airfry. Ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa airfryer aí, porra. Senão eu vou fritar tua cara. Não vai ser com ar, bro. Não, mas eu quero... Não interessa. Olha que linda. Tá linda. Que grossa. Ih, caramba, eu tenho uma airfryer também. Que loucura. Tudo bom, Sara? Tudo. Oh, tudo bom mesmo? Tá sentindo alguma coisa? Eu tô tesão. Mãe. Incense. Ó. Até dela abrir. Eu vou lá. Pera aí. Ai, tá agitado hoje aqui. Quem é? É Deise. É Deise, mãe. É Deise. Que que houve? Tem um sumidicido do lado do vaso. Que que tu quer, hein, Deise? Ai, cadê sua mãe? Ah, tá aí. Que que você tá fazendo aqui? Ô, graça. Vem pedir um pouquinho de óleo pra fritar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Frita na tua testa. Não, não, não. Eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Chegou, tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora... Gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Ai, cruz creda, hein? Cadê a educação de vocês? Beijinho. Tá aqui, ó. Na chuvação. Beijinho. Tchau, tchau. Aqui, ó. Chubafilha. 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 O que que foi que você tá olhando perto? Ai, não, desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã. Dá uma desandada. Porra, pensei que fosse ter negócio, não tem, né? Não, desculpa, posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein? É. Se vocês não me deram meu dinheiro agora... Eu vou embora. Calma. Calma. Eu vou embora. A gente vai carindo. Nada. Que nada, mãe. A gente vai resolver. Ah, um bate-papo. Ai, olha, infelizmente... Eu ia até fazer um... Que eu tenho essa chapa aqui. Mas tá sem pão. Vamos comer no Bar do Canário? Não! Não! Lá a comida é intragável. É horrorosa. Você também é intragável e todo mundo coisa. Então, por favor. Não, eu tenho que ser sincera. Vamos pro Bar do Canário, tá? Vamos lá. Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Eu nem tô com fome. Vamos comer, ô porra! Vamos. Vai ter força mais tarde. Bota na cabeça. Não adianta. Vai dar uma confusão, gente. Vai lá. O que você tá deixando aqui na coberta, vapa? Ah, Graça! Calma a boca. Calma, meu Deus. Eu... Graça, fofoqueira da porra do correscado. Calma. O que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que tu tá fazendo aqui? Graça, se conhece? Graça, deixa de ser sóça. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? Graça. Vapa porra, tá? Eu não tô entendendo nada. Tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá. Mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. E o meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar. E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ainda bem que ele ainda não comeu. Nossa, tava desesperado. Imagina, né? Comer a brusqueta de tabela. E eu faço o quê agora? Tá passando mal. Ah, é? Tá passando mal? Chama o Samua. Samua. Eu vou falar a verdade. É, foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que que tá acontecendo? O que que foi? O que que você falou? Você gritaria aqui, gente? É, é, é. É, é, é. Quem falou isso? Quem falou isso? Eu tô falando. Foi o nosso acordo. Foi o nosso acordo financeiro. Como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Eles ficaram de me pagar. Se for pagar, minha cura aqui. Eles não tem onde cair morto. Me tira fora dessa. Mãe, eu prometi dar o cofrinho. É. Mas... Mãe, a gente tá falando do cofrinho de dinheiro, tá? Só pra você não confundir as coisas. A gente queria que a senhora ficasse bem, mãe. Sabe? Se livrasse desses toques. Aí a gente inventou isso. E eu laçou um moleque preciso de homem pra resolver meu estoque, ô porra. Eu vou botar esse toque pra fora. Vambora. Vambora. Vai! 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 Vai!